O canal Cine Cultura apresenta. Com 63 anos, Antônio Bandeiras conta quem foi seu grande amor. Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante pela vida de um dos atores mais queridos e talentosos de Hollywood, Antônio Bandeiras. Prepare-se para descobrir os segredos por trás dos bastidores, os desafios enfrentados e as lições aprendidas ao longo dessa trajetória de sucesso e paixão. Quando falamos em charme e talento, é impossível não lembrar de Antônio Bandeiras. Com sua estreia espetacular em A Máscara do Zorro, em 1998, ele rapidamente se tornou um dos homens mais cobiçados de Hollywood. Não é surpresa que o ator tenha sido incluído na lista dos 100 homens mais atraentes do mundo com mais de 40 anos. Além de seu talento nas telas, Bandeiras também é conhecido por sua personalidade cativante fora delas. Ele já foi indicado a dois prêmios Emmy, cinco globos de ouro e até a um Oscar. Mas o que realmente faz seu coração bater mais forte? Bem, essa é uma história digna de filme. Após dois casamentos que não deram certo, muitos se perguntam quem realmente roubou o coração do nosso eterno zorro. Sua relação mais famosa foi com a icônica atriz Melanie Griffith. Mas há mais nessa história. Bandeiras sempre foi um verdadeiro cavalheiro, nunca deixando de elogiar suas ex-esposas e sua atual companheira. Mas quem é a mulher que finalmente fez o coração do cavaleiro espanhol disparar? Vamos mergulhar na vida amorosa de Antônio Bandeiras e descobrir quem é a musa que conquistou o coração deste galã atemporal. Antes de Antônio Bandeiras conquistar Hollywood e os corações de milhões, ele compartilhou sua vida com Ana Lesa, uma talentosa atriz madrilenha. O casal se conheceu e, em um romance digno de filme, se casou em 27 de julho de 1987 na charmosa igreja de São Nicolás, em Madri. Mas essa união foi muito mais do que um conto de fadas. Ana foi fundamental na carreira de Antônio, não apenas como esposa, mas também como professora de inglês e parceira na vida. Sem ela, eu não teria conseguido meu papel em Os Reis do Mambo, revelou Antônio, grato por sua ajuda nos primeiros passos em Hollywood. Apesar de serem discretos sobre sua vida pessoal, sabemos que o casal nunca teve filhos juntos. Após o divórcio em 1996, Ana encontrou um novo amor e uma nova vida ao lado do documentarista Dharma Villareal, com quem teve duas filhas. Ela deixou a carreira de atriz e desapareceu dos holofotes, construindo uma vida tranquila, longe da fama. Juntos, eles exploraram o mundo, morando em lugares como Abu Dhabi, Los Angeles, Madri e Nova York. Enquanto isso, o nome de bandeira se entrelaçava com outro grande romance de Hollywood, sua relação com a atriz Melanie Griffith. Um dos casamentos mais icônicos do mundo do cinema, Antônio e Melanie desafiaram as expectativas, mantendo-se juntos por quase duas décadas. Entre os desafios do estrelato, incluindo uma famosa investida da popstar Madonna, o casal permaneceu firme, unidos por seus filhos e pelo amor que compartilhavam. Mesmo após a separação, a história de Antônio e Melanie continua a ser lembrada como uma das mais duradouras e sinceras de Hollywood. Antônio Bandeiras e Melanie Griffith formaram um dos casais mais icônicos de Hollywood, juntos de 1996 até 2015. Melanie, uma atriz americana nascida em 1957, começou sua carreira na década de 1970 e se destacou nos anos 80 e 90 com papéis memoráveis em filmes como Totalmente Selvagem, 1986. Uma Secretária de Futuro, 1988 e Mulholland Falls, Cidade dos Anjos, 1996. Mas sua história vai além das telas. Ela é mãe de Dakota Johnson, a estrela de 50 tons de cinza, fruto de seu primeiro casamento com Don Johnson, que durou menos de um ano, em 1976. Melanie também é mãe de Alexander, nascido durante seu casamento com o ator Steven Bauer, que durou de 1980 e 1 a 1989. No entanto, foi com Antônio Bandeiras que ela viveu seu relacionamento mais duradouro, com o nascimento de sua filha Estela Bandeiras, em 1996. Antônio revelou que foi amor à primeira vista quando viu Melanie pela primeira vez no Oscar de 1990. Era a minha primeira vez no Oscar, depois da indicação de mulheres à beira de um ataque de nervos. Estávamos no tapete vermelho e vi essa mulher loira, deslumbrante, em um vestido creme com pérolas, lembrou ele. Eu a conhecia de seus filmes, mas não conseguia lembrar seu nome naquele momento, contou ele a Vulture em 2019. Perguntei ao Pedro Almodóvar, quem é ela? Como ela se chama? Pedro respondeu, essa é Melanie Griffith. E eu só consegui pensar, meu Deus, seis anos depois estávamos casados. Esse romance, que começou com um olhar encantado no Oscar, se desenrolou em uma relação rápida e fascinante. Ao olhar para trás, Antônio lembra daqueles anos como um período efervescente e incrivelmente lindo de sua vida. Imagine se transportado para os bastidores de Hollywood nos anos 90, onde os dramas da vida real frequentemente rivalizavam com os roteiros dos filmes. A história começa em 2011, quando Antônio Bandeiras relembrou em uma entrevista a primeira vez que conversou com Melanie Griffith. A primeira coisa que ela me perguntou foi a minha idade, disse Bandeiras, rindo. Eu pensei, isso é a coisa mais rude que alguém me perguntou logo de cara. Mas havia algo nela que me intrigou. O destino, sempre com suas reviravoltas, decidiu reuni-los novamente em 1995, quando foram escalados para a comédia romântica Too Much, ao lado de Daryl Hannah. Na época, ambos estavam casados. Griffith com o ator Don Johnson e Bandeiras com a atriz espanhola Ana Leza. Foi tudo muito rápido e intenso, mas ao mesmo tempo estávamos comprometidos com nossos casamentos. Confessou Bandeiras sobre a química no set. Tentamos ao máximo ser respeitosos. Pensamos que poderia ser apenas mais um daqueles momentos de paixão que às vezes surgem durante as filmagens. Então voltávamos para casa e seguíamos com nossas vidas. Apesar dos esforços para manter a compostura, os rumores começaram a circular. Leza, sentindo o peso da situação, acusou Griffith de roubar seu marido. Pouco tempo depois, em maio de 1996, Griffith e Bandeiras se casaram em uma cerimônia discreta em Londres, apenas um mês após a finalização de seus divórcios. Em setembro daquele mesmo ano, deram as boas-vindas à filha, Stella Bandeiras. Mas a história não parou por aí. Durante as gravações do filme Evita, em 1996, os tabloides fervilhavam com especulações de que Griffith estava com ciúmes de Madonna, que contracenava com Bandeiras. A mídia pintou um quadro dramático, sugerindo que Griffith, então grávida de Stella, estaria monitorando cada passo do marido no set. A imprensa transformou tudo em um grande escândalo, lembrou Griffith em uma entrevista anos depois. Diziam que eu estava vigiando Antônio e que não o deixaria sozinho com Madonna, com medo de que ela o roubasse. Mas isso não era verdade. A situação ficou tão tensa que Griffith foi supostamente proibida de entrar no set de Evita. Foi doloroso, admitiu. Eles não me deixavam ir ao set. No entanto, ao contrário das fofocas, nada aconteceu entre Madonna e Bandeiras. Eu gostaria, brincou Madonna em uma entrevista em 2015. Tinha uma grande queda por ele, mas ele estava com Melanie Griffith. Ela nunca se afastou do seu lado. Assim, o que poderia ter sido mais um escândalo de Hollywood, se revelou apenas mais um capítulo de uma história de amor complicada, mas real. Onde as estrelas não apenas brilham na tela, mas também enfrentam os desafios da vida sob os holofotes. Em 2014, Hollywood testemunhou o fim de uma das uniões mais carismáticas da indústria. Melanie Griffith e Antônio Bandeiras anunciaram de forma amigável sua separação após quase duas décadas juntos. No entanto, os sinais de turbulência já haviam surgido há anos. Fontes próximas ao casal revelaram que as constantes viagens de Bandeiras para o exterior, devido a compromissos profissionais, haviam desgastado a relação. Enquanto isso, Griffith lutava contra uma série de convulsões que, segundo ela, foram intensificadas pelo enorme estresse que vinha enfrentando. Em um painel de 2017, Griffith falou abertamente sobre essa fase difícil de sua vida, afirmando Sua declaração foi recebida com surpresa, revelando uma faceta da atriz que poucos conheciam, a força para seguir em frente, mesmo diante das adversidades. Bandeiras, por sua vez, nunca escondeu o profundo carinho que ainda sente por Griffith. Em 2018, ele declarou com emoção Vou amar essa mulher até o dia em que eu morrer. Um amor que transcendeu o casamento e se transformou em admiração e respeito mútuos. Desde a separação, Bandeiras encontrou um novo amor e a vida continuou a seguir seu curso. Griffith, após quatro divórcios, deixou claro que não tem pressa em voltar a subir ao altar. Em uma entrevista à InStyle, ela foi direta A essa altura da minha vida, com 60 anos, quatro filhos e vivendo a vida que sempre sonhei, o casamento simplesmente não é mais relevante para mim. Claro, adoraria me apaixonar e ter um romance, mas ainda não aconteceu. Tive alguns amantes, mas não um relacionamento de verdade. Mas o que seria de uma separação de celebridades sem os inevitáveis rumores? Logo após o anúncio do divórcio, surgiram boatos de que Antônio Bandeiras estaria envolvido romanticamente com Sharon Stone, uma amiga próxima do casal. Stone, conhecida por sua franqueza, rapidamente desmentiu as especulações, afirmando Antônio é como um irmão para mim, e Melanie esteve presente em todos os nascimentos dos meus três filhos. Esses rumores são sensacionalistas, desagradáveis e completamente infundados. É o tipo de coisa que hoje chamam de jornalismo, mas que na verdade é pura ficção. Enquanto promovia seu filme Autômata, no qual Griffith teve um papel importante, Bandeiras também comentou sobre o divórcio. Ele descreveu 2014 como um ano intenso e com serenidade afirmou A vida continua. Admiro e respeito Melanie, acima de tudo, como uma grande atriz. Sempre disse isso, e é por isso que ela está no filme. Além disso, ela é a pessoa que amei, que amo e sempre amarei. Em uma entrevista reveladora de 2017, Melanie se abriu sobre os motivos que contribuíram para o fim de seu casamento com Antônio. Acho que parte da razão pela qual meu casamento com Antônio desmoronou foi porque eu estava estagnada, admitiu. Ninguém mais tem culpa. É só que pessoalmente eu me estagnei. Quero aproveitar a vida. Quero fazer o que eu quiser fazer. Essa reflexão de Melanie ressoou profundamente, revelando como a estagnação pessoal pode impactar até mesmo os relacionamentos mais fortes. No entanto, apesar do fim do casamento, o respeito e a admiração entre os dois permaneceram intactos. Em 2020, Antônio destacou essa conexão duradoura ao refletir sobre sua relação com Melanie. Acho que ambos somos relutantes em enterrar 20 anos de casamento, compartilhou em uma entrevista. Somos seres humanos, cometemos erros e essa é a condição humana. Temos que deixar os egos de lado e não querer provar que estamos certos ou descobrir quem é culpado de que. Porque pode ser que sejam ambos ou nenhum de vocês. Há um momento em que as coisas acabam e você tem que aceitar isso. Antônio também mencionou com carinho a família que construíram juntos, especialmente a filha Estela Bandeiras, fruto do casamento. Tivemos uma maravilhosa filha que ambos amamos e esse é o fim de nossa relação, acrescentou. A coisa mais bonita que fizemos juntos. Mesmo após a separação, Antônio e Melanie mantiveram uma relação próxima, principalmente quando se trata da criação conjunta de Estela. Quando Estela tinha 17 anos, seus pais anunciaram a separação e, apesar das dificuldades, conseguiram manter uma atmosfera amigável e respeitosa, sempre priorizando o bem-estar da filha. Em março de 2023, Griffith compartilhou nas redes sociais fotos da família reunida em um restaurante, celebrando o amor e a união que ainda os mantém próximos. Estela Bandeiras, nascida em Marbella, Espanha, em 24 de setembro de 1996, cresceu cercada pelo glamour de Hollywood e pela rica cultura espanhola. Com um pai espanhol e uma mãe americana, Estela é fluente em inglês e espanhol, carregando em si as influências de ambas as culturas. Em uma entrevista em 2021, Estela revelou seu amor pela cultura espanhola, destacando seus pratos favoritos, filmes e tradições que aprecia. Se você está curtindo o vídeo e quer saber mais sobre temas como este, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito e garante que você não perca nenhum dos nossos próximos conteúdos. Voltando ao vídeo, os pais de Estela não são as únicas celebridades em sua família. Sua avó materna é a lenda de Hollywood Tippi Hedren, conhecida por estrelar os filmes de Alfred Hitchcock, Os Pássaros e Marnie, Confissões de uma Ladra. Depois, há a irmã de Estela, a atriz Dakota Johnson, filha de Griffith e seu primeiro marido, Don Johnson. Dakota tem uma relação próxima tanto com Estela quanto com seu padrasto Bandeiras. Em 2019, Dakota apresentou a Bandeiras um prêmio na cerimônia do Hollywood Film Awards e chamou Estela de uma irmãzinha notavelmente mágica durante seu discurso. Quando eu tinha seis anos, minha mãe se casou com um homem que trouxe uma luz incrivelmente brilhante e todo um novo mundo de criatividade e cultura e uma irmãzinha notavelmente mágica para nossa família, disse. Além de Dakota, Estela também tem um irmão, Alexander Bauer, do casamento de sua mãe com o ator Stephen Bauer, e um meio-irmão, Jesse Johnson, enteado de Griffith. Em 1999, Estela apareceu no filme Loucos do Alabama, que foi dirigido por seu pai e estrelado por sua mãe. Estela e sua irmã Dakota interpretaram duas das filhas de sua mãe. Minha irmãzinha também interpretou a filha mais nova da minha mãe e era um bebê, lembrou Dakota durante uma entrevista em 2022. Ela tinha cerca de dois anos, talvez. E sempre que Antônio, meu padrasto, seu pai, gritava ação, ela se assustava, começava a chorar e soluçava durante toda a cena. Ele gritava corta, se aproximava e dizia, Estela, e ela ficava bem e feliz. Acho que ela achava muito assustador quando ele gritava ação, e eu era quem a segurava o tempo todo, correndo pela rua, segurando esse bebê chorando e chorando. Desde muito jovem, Estela Bandeiras foi inevitavelmente atraída para o brilho das luzes do showbiz, acompanhando seus pais, Melanie Griffith e Antônio Bandeiras, em eventos de grande prestígio. Não era de se esperar menos, afinal, com pais tão talentosos e influentes na indústria cinematográfica, ela foi introduzida ao mundo dos tapetes vermelhos como uma extensão natural de sua vida familiar. Em 2012, Estela e sua mãe marcaram presença em um evento beneficente na Espanha, um momento que refletia a forte conexão entre elas. No entanto, essa não foi a única forma de vínculo familiar que Estela experimentou. Dois anos antes, seu pai, Antônio Bandeiras, falou abertamente sobre como priorizava o tempo de qualidade com sua filha, revelando uma tradição especial que os dois mantinham. Tenho um encontro noturno com minha filha toda semana, disse ele em uma entrevista. Levo-a para jantar sozinha e podemos conversar, passar tempo juntos, tentamos ser dinâmicos em nossa relação familiar e também é divertido. Esse esforço para nutrir um relacionamento sólido e dinâmico só fortaleceu os laços entre pai e filha, criando memórias que Estela certamente carrega consigo até hoje. À medida que Estela crescia, esses encontros se tornaram ainda mais significativos. À medida que ela começou a acompanhar seu pai em importantes eventos da indústria cinematográfica. Em 2020, por exemplo, ela teve a honra de caminhar pelo tapete vermelho do Oscar ao lado de Antônio Bandeiras, que estava indicado ao Prêmio de Melhor Ator por sua impressionante atuação em Dor e Glória. Ao seu lado estava também a namorada de Bandeiras, Nicole Kimpel. A presença de Estela no Oscar foi um reflexo não apenas do sucesso de seu pai, mas também de sua própria evolução como uma figura pública. No ano seguinte, em 2021, Estela mais uma vez acompanhou seu pai em um evento de destaque, a abertura do Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, na Espanha. O evento foi imortalizado nas redes sociais, com Griffith compartilhando uma foto tocante do Dudu Pai e Filha no Instagram, com a legenda Pai e Filha. Estela e Antônio no tapete vermelho do Festival de San Sebastián. Essa imagem capturou não apenas o glamour da ocasião, mas também a intimidade e o carinho que definem a relação de Estela com seus pais. Ainda em 2021, Estela tomou uma decisão que marcaria sua própria identidade. Nascida como Estela Del Carmen Bandeiras Griffith, ela solicitou legalmente a remoção do sobrenome Griffith, simplificando seu nome para Estela Del Carmen Bandeiras. Nos documentos judiciais, ela explicou que raramente usava o sobrenome Griffith em sua vida cotidiana e que a mudança refletiria melhor sua identidade pessoal. Mas Estela não se limita ao legado de sua família. Em 2021, ela lançou sua própria marca de saúde e beleza, a Lightbound. Em agosto do mesmo ano, a empresa estreou com um produto inovador, um óleo de perfume chamado Alma. Estela compartilhou seu entusiasmo e dedicação em uma publicação no Instagram. Coloquei todo o meu amor e energia em This is Lightbound e estou muito animada para compartilhar o espaço no site, bem como o primeiro produto escreveu. Um óleo de perfume sem gênero, feito à mão e embalado de maneira sustentável, que lembra e inspira por minha criação entrelaçada entre Málaga e Los Angeles. O apoio de sua mãe, Melanie Griffith, foi imediato. Ela também utilizou as redes sociais para promover o empreendimento da filha, escrevendo. Estela lançou seu lindo óleo de perfume. Deem uma olhada, experimentem a fragrância, desfrutem. É tão lindo quanto ela. Esse momento marcou o início de uma nova jornada para Estela, uma jovem que, embora crescida sob os holofotes, está determinada a traçar seu próprio caminho e deixar sua marca no mundo, assim como seus pais fizeram antes dela. Em novembro de 2021, Antônio Bandeiras embarcou em uma nova aventura artística ao dirigir e protagonizar a primeira produção em espanhol do aclamado musical Company, de Stephen Sondheim. Este projeto não foi apenas especial por ser no teatro que ele próprio fundou em Málaga, mas também porque ele teve a oportunidade de trabalhar lado a lado com sua filha, Estela, que assumiu o papel de segunda assistente de direção. Bandeiras, orgulhoso, compartilhou com jornalistas que as conversas mais profundas e reveladoras entre pai e filha aconteciam fora dos palcos. É quando caminhamos para casa após os ensaios ou durante o jantar que ela realmente me dá o feedback mais honesto e direto sobre o que está vendo e sentindo, revelou. Estela, porém, não se limitou a colaborar apenas com seu pai. Em abril do mesmo ano, ela e sua mãe, a atriz Melanie Griffith, protagonizaram um elegante curta-metragem para a Vogue, em parceria com a joalheria de luxo bulgari. No vídeo, mãe e filha posaram usando as joias deslumbrantes da marca e abriram o coração sobre seu vínculo profundo. Estela, ao falar sobre a mãe, descreveu-a como destemida, feroz e radiante. Ela ainda destacou o impacto de Griffith em sua vida, mencionando os conselhos que recebeu ao longo dos anos. Minha mãe sempre me ensinou a importância de cultivar uma relação amorosa e verdadeira comigo mesma. Ela sempre dizia, peça sabedoria ao universo. Melanie Griffith, por sua vez, expressou seu orgulho ao testemunhar o crescimento de Estela. Para ela, foi emocionante ver a filha evoluir de uma menina tímida e receosa para uma mulher corajosa e empreendedora, com sonhos e opiniões firmes. Em julho de 2023, Griffith fez uma revelação pessoal ao exibir uma nova tatuagem em seu braço. A tatuagem, no estilo de Palavras Cruzadas, homenageia seus quatro filhos, incluindo Estela, Dakota, Alexander e seu enteado Jesse. Essa nova obra de arte substituiu a antiga tatuagem de coração, que tinha o nome de Bandeiras gravado, um símbolo de um amor que ficou no passado, especialmente após o divórcio em 2014. Hoje, com 64 anos, Antônio Bandeiras se declara feliz e apaixonado ao lado de sua parceira, Nicole Kimpel. Embora ele sempre tenha mantido uma certa descrição sobre sua vida amorosa, agora podemos conhecer um pouco mais sobre essa relação que trouxe um brilho novo para os seus olhos. Nicole, uma mulher encantadora e discreta, conquistou o coração de um dos atores mais carismáticos do cinema. E juntos, eles mostram que o amor pode florescer de maneira tranquila e intensa, mesmo sob os holofotes. Vamos descobrir mais sobre eles. Antônio Bandeiras tem uma história de vida fascinante que começa no coração ensolarado de Málaga, no sul da Espanha. Mas, curiosamente, a atuação não foi sua primeira paixão. Desde muito jovem, Antônio se dedicou ao futebol, sonhando em se tornar um grande atleta profissional. Ele treinava com determinação, visualizando um futuro brilhante nos campos, até que uma lesão inesperada mudou o curso de sua vida para sempre. O que parecia ser o fim de um sonho, tornou-se o início de outro. Lentamente, Antônio começou a se envolver com o teatro, encontrando na atuação um novo propósito e paixão. A mudança o levou a se tornar um dos atores mais reconhecidos de sua geração. Enquanto isso, a mais de 2 mil quilômetros de distância, Uma jovem chamada Nicole vinha ao mundo na Alemanha, sem imaginar que um dia seus caminhos se cruzariam com o famoso ator espanhol. Filha de um diplomata, Nicole cresceu em um ambiente multicultural, viajando por várias cidades ao redor do mundo. Essa vida nômade lhe deu uma perspectiva única sobre a vida, além de fluência em vários idiomas, incluindo francês, alemão, inglês, holandês, italiano, árabe e espanhol. Com um vasto conhecimento cultural, ela se tornou uma consultora financeira de sucesso, sempre buscando novos desafios. O destino finalmente reuniu Antônio e Nicole em uma noite mágica no prestigiado Festival de Cinema de Cannes. Durante uma festa, Antônio notou uma mulher que imediatamente chamou sua atenção. Curioso e encantado, ele se aproximou para conversar, mas foi surpreendido ao descobrir que havia duas mulheres idênticas. Nicole tinha uma irmã gêmea, Bárbara, e o primeiro encontro de Antônio foi, na verdade, com ela. No entanto, quando ele conheceu Nicole, algo profundo o tocou. Embora as irmãs fossem quase indistinguíveis, havia algo em Nicole que o cativou de maneira especial. Ele descreve aquele momento como um clique instantâneo, algo que transcendeu a mera aparência. Na época, Antônio ainda era casado com Melanie Griffith, e apesar da conexão que sentiu com Nicole, ambos sabiam que não era o momento certo para explorar aquele sentimento. Com respeito e integridade, Nicole deixou claro que Antônio precisava resolver sua situação antes de qualquer coisa. E assim foi. Antônio e Nicole mantiveram contato, mas só começaram a namorar oficialmente após a finalização de seu divórcio. Antônio fez questão de esclarecer que Nicole não foi a causa de sua separação com Melanie. Nos conhecemos em Cannes, mas ambos sabíamos onde estávamos. Eu ainda era um homem casado, e ela respeitava isso. Não há conexão direta entre o fim do meu casamento e o início do nosso relacionamento, explicou ele em entrevistas. O que começou como uma amizade sincera, evoluiu para um relacionamento sólido e respeitoso, onde ambos puderam finalmente explorar a conexão única que compartilharam desde o primeiro encontro. Essa história de amor prova que o destino pode ter planos surpreendentes, e que o verdadeiro amor encontra seu caminho, mesmo em meio às circunstâncias mais inesperadas. Após anos de carreira brilhante em Hollywood, Antônio Bandeiras surpreendeu o mundo ao anunciar uma mudança drástica em sua vida. Em uma decisão inesperada, ele revelou que deixaria o glamour de Los Angeles para trás e se mudaria para Londres, onde pretendia se dedicar a novas paixões e interesses. Mas essa mudança não foi apenas sobre distância geográfica. Ela representou uma transformação profunda em sua trajetória pessoal e profissional. Junto com sua parceira Nicole Kimpel, Antônio se matriculou em um curso de design de moda, algo que sempre o fascinou, mas que nunca tinha tido a oportunidade de explorar a fundo. O casal se dedicou intensamente aos estudos, unindo suas habilidades e visões artísticas. Ao concluir o curso, estavam prontos para um novo desafio, lançar uma marca de moda própria, a Antônio Bandeiras Design. A colaboração entre eles se mostrou impecável. Enquanto Antônio trouxe sua sensibilidade artística e conhecimento cultural, Nicole, com sua vasta experiência em negócios e sua visão afiada para o mercado, complementou a equipe de forma perfeita. O resultado foi uma linha de roupas exclusiva, que rapidamente conquistou o público e se destacou no competitivo mundo da moda. Nicole, que já era uma figura conhecida no mundo da moda, graças à sua carreira como modelo e influenciadora digital, continuou a compartilhar sua jornada com seus milhares de seguidores no Instagram. Suas postagens, que incluíam desde bastidores de sessões de fotos até o processo criativo por trás da nova marca, atraíram ainda mais atenção para o projeto do casal. No entanto, o sucesso de Nicole vai muito além das redes sociais. Ao lado de sua irmã gêmea, Bárbara Kimpel, ela já havia fundado uma marca de roupas e acessórios, além de gerenciar um blog e uma empresa de televisão chamada Success Network. Mas a versatilidade de Nicole não para por aí. Com uma sólida experiência em consultoria de investimentos e imóveis, ela já trabalhou para gigantes do setor financeiro como Merrill Lynch e Lombard Odier, um dos mais importantes bancos privados da Suíça. Posteriormente, decidiu seguir uma carreira independente como consultora de investimentos, especializando-se em transações de alto nível e no mercado de imóveis de luxo. Sua trajetória é marcada pela capacidade de se adaptar e prosperar em diferentes áreas, sempre mantendo um olhar atento às oportunidades e um espírito empreendedor. No início de 2019, Antônio Bandeiras enfrentou um dos momentos mais desafiadores de sua vida, um sério problema de saúde que quase lhe custou a vida. Tudo começou com um ataque cardíaco repentino, mas graças à rápida e decisiva ação de sua parceira, Nicole Kimpel, ele conseguiu sobreviver. Antônio relembra com gratidão o papel crucial que Nicole desempenhou naquele dia. Quando os primeiros sintomas começaram a aparecer, ela entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Nicole colocou uma aspirina debaixo da minha língua, o que foi essencial para salvar minha vida. Essa experiência me deu uma segunda chance e, desde então, muitas coisas mudaram para mim, conta o ator. O que torna essa história ainda mais incrível é o detalhe quase cinematográfico de como a aspirina chegou até eles. Na noite anterior ao incidente, Nicole estava com uma dor de cabeça e, percebendo que não havia nenhum medicamento em casa, decidiu sair para comprar algo que aliviasse o desconforto. Durante a compra, ela encontrou uma aspirina que acabou por ser vital no dia seguinte. Ela estava no caixa para pagar quando a atendente notou que ela havia deixado cair algo no chão. Era a aspirina, relembra Antônio, com uma mistura de surpresa e gratidão. Esse evento foi um divisor de águas na vida do casal. A partir daquele momento, eles decidiram focar no que realmente importa. Antes, eu dava muita importância a coisas que hoje não significam nada. Agora, minha atenção está voltada para o que é verdadeiramente essencial. Minha filha, meus amigos, minha família, reflete Antônio. Em maio de 2022, para celebrar o oitavo aniversário de relacionamento, o casal se presenteou com férias luxuosas e românticas. Eles brindaram com champanhe e posaram em uma cama decorada com balões, comemorando o marco significativo na vida que compartilham. Após o infarto, Antônio e Nicole tomaram a decisão de se estabelecer na Andaluzia, na cidade natal de Antônio, Málaga. Embora tenham vivido em diferentes lugares como Inglaterra, Espanha e Estados Unidos, o casal sentiu que era hora de voltar às raízes. Antônio, sempre apaixonado por sua terra natal, não perdeu a oportunidade de mostrar a Nicole cada recanto especial da região. Nicole, por sua vez, fala com carinho sobre sua nova vida na Espanha. Sinto falta da minha família, mas estar ao lado de Antônio compensa tudo. Málaga me acolheu de braços abertos e me sinto como uma verdadeira malaguenha. Imagine um casal que não se cansa de mostrar ao mundo o quanto se ama. Antônio Bandeiras e Nicole Quimpel são exatamente assim. Suas redes sociais são um verdadeiro álbum de momentos compartilhados, desde cliques casuais em casa até fotos glamourosas em eventos internacionais. Parece que cada ocasião especial é uma oportunidade para celebrar o amor e a parceria entre eles. O casal tem uma rotina intensa, mas o que realmente os une é a simplicidade dos momentos a dois. Enquanto muitos podem pensar que suas vidas giram em torno de tapetes vermelhos e eventos de gala, Antônio já revelou que prefere o aconchego do lar ao lado de Nicole. Nós adoramos ficar em casa, lendo um bom livro ou fazendo exercícios juntos. O importante é estar em família, disse ele em uma entrevista descontraída após uma cerimônia de premiação. Ao longo dos anos, Nicole tem sido uma presença constante ao lado de bandeiras em eventos importantes. Quem não se lembra do casal elegante no tapete vermelho do Globo de Ouro de 2020 ou no Oscar de 2023? Mas, apesar da curiosidade incessante da mídia sobre um possível casamento, Antônio é claro, estamos muito bem como estamos. Nicole é minha parceira, e para nós isso já é o suficiente. E sinceramente, quem precisa de rótulos quando o amor é tão evidente? Nicole, por sua vez, lida com a fama do companheiro de forma admirável. Ela afirmou em uma entrevista que a fama não a afeta, porque seu foco está no homem que ela ama, e não no astro de cinema. Antônio é o homem da minha vida. Ele é talentoso, gentil e me faz feliz todos os dias, confessou ela. Quando Antônio completou os 59 anos, Nicole não deixou a data passar em branco e fez uma homenagem emocionante nas redes sociais. Dizer eu te amo leva apenas alguns segundos, mas vou passar a vida inteira mostrando o quanto, escreveu ela, provando mais uma vez que esse amor é sólido e profundo. E aí, o que vocês acham desse romance que parece saído de um filme? Antônio Bandeiras encontrou seu amor verdadeiro? Deixem suas opiniões nos comentários. E não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis. Até a próxima!